O canal Checa Cedês no Youtube, o Moral de Parantanga, Bahia Tanto triste eu te peço, me ajude a me ver Muitas coisas que acontecem, não consigo entender Eu fiz tudo no passado, para hoje não me valer Quem eu amo foi embora, me deixou, não deixou Um destino que dá fim, eu nada posso fazer Construí muitos anos, pra no minuto perder Casa Cedês, eu quero te procurar Pra onde que ela foi, pra onde que ela está Prefiro viver só assim, do que hoje sem lugar Prefiro viver só assim, do que hoje sem lugar A noite cheguei em casa, encontrei um milho e fim Dizendo que foi embora, pra seguir outro caminho Eu pego que nessa hora, quem me fez chorar baixinho A carta dizia assim, me perdoe, me perdi Pra mim não pode ir sozinho, levei o nosso perigo A jovem de nossa casa, ele tá com o nosso vizinho Casa Cedês, eu quero te procurar Pra onde que ela foi, pra onde que ela está Prefiro viver só assim, do que hoje sem lugar Prefiro viver só assim, do que hoje sem lugar Música 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 Vamos conversar, eu preciso lhe dizer Eu estou amando a outra, igualzinho a mesmo eu sei Ela é muito bonita, ela é muito carinhosa Música Basta pra fazer amor, ela também é gostosa Se eu tenho outra, tudo isso a culpa é sua Quem não tem amor engança, tem que ir pra curar na rua O que aconteceu, você mesmo é muito incrível Apareceu a outra, só pra me fazer feliz Música Agora você pode, fazer o que ninguém quiser Mas fique você sabendo, que eu tenho outra mulher Eu soube dar pra amor, uma vida de casal Vou te dar, eu te ver, que eu vou dormir com as minhas mãos Música Ela me entende, ela não é ciumenta E você é muito brava, não tem homem que te aguenta Deixa de ser tão nervosa, esse cala é sua boca Todo mundo por aqui, pensa que você é louca Se eu tenho outra, tudo isso a culpa é sua Quem não tem amor em casa, tem que ir pra curar na rua O que aconteceu, foi você mesmo quem quis Apareceu a outra, só pra me fazer feliz Música Agora você pode, fazer o que ninguém quiser Mas fique você sabendo, que eu tenho outra mulher Soube dar pra amor, uma vida de casal Vou te dar, eu te ver, que eu vou dormir com as minhas mãos Música 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 Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Música Vem você aqui comigo Música Música A solidão não me solta Música Sé por que na primavera Pegava flores pra você Música No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Vou aforrando-me Vou aforrando-me Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorim Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Coladinho do meu bem Vou aforrando-me Vou aforrando-me Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorim Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Coladinho do meu bem Não aguento esta saudade Está me tirando o sono Tô bebendo, tô largado Peito baixo ou sem dono Se ela não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Boa, boa, Andorim Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorim Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Coladinho do meu bem Boa, boa, Andorim Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorim Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Coladinho do meu bem Música 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 Não encontra amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor está bagunçado E a conta é toda sua Música Vou beber de barimbá Música Vou vazar na madrugada Música Calcular outra paixão Música Esquecer a paixão errada Música Música Vou viver a minha vida Música Esquecer o que passou Música 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 Conviver com esse amor Música Vou viver a minha vida Música Esquecer o que passou Música 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 Não encontra amor em casa Música 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 Conviver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero eu voltar, conviver com esse amor Conviver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero eu voltar, conviver com esse amor Música O meu amigo no meio da mulherada, vou até de madrugada Gente curte pra valer, mas a mamãe vive brigando comigo Dizendo ela que só quero posição Fica ligando, chamando pra ir embora, dizendo que tá na hora Eu não vou não Eu não vou não Sobre esse tipo que gosta de tomar urso Eu estou de parra e de parra e de bebê Do meu amigo no meio da mulherada, vou até de madrugada Gente curte pra valer, mas a mamãe vive brigando comigo Dizendo ela que só quero posição Fica ligando, chamando pra ir embora, dizendo que tá na hora Eu não vou não 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 Tô batando pela lua Jornada e deve nascer Coração tá machucado, minha vida tá condenada Meu Deus, tenha dó de mim Meu Deus, meu Deus Tô largado pela lua Jornada e deve nascer Coração tá machucado, minha vida tá condenada Meu Deus, tenha dó de mim Meu Deus, meu Deus Hoje passado eu liguei Ela não quis atender Será que essa magoada me pegou pra entregar Fazendo amor por fazer Meu Deus, meu Deus Hoje passado eu liguei Ela não quis atender Será que essa magoada me pegou pra entregar Fazendo amor por fazer Meu Deus, meu Deus Ela não quer mais dizer Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer Ai meu Deus, não consigo te esquecer Minha vida é você Fazendo amor por você Eu estou me abençoar Ai meu Deus E fazer isso Ai meu Deus Você está de acarmo em casa Me pegando e sabe falta Eu fiz amor por fazer Mas eu fiz amor por você Eu fiz amor por você Eu fiz amor por você Hoje em passado eu liguei Ela não quis atender Será que está na toalha Vem ver roupa e pega Fazendo amor por você Meu Deus, meu Deus Hoje em passado eu liguei Ela não quis atender Será que está na toalha Vem ver roupa e pega Fazendo amor por você Meu Deus, meu Deus Ela não quer mais me ver Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer Ai meu Deus, não consigo me esquecer Minha vida em você Eu passamos por você Eu estou arrependido Ai meu Deus, me fazer isso com ela Ai meu Deus, você sabe a carne fraca Me pegado e sabe falta Eu fiz amor por você Ai meu Deus, você sabe a carne fraca Ai meu Deus, você sabe a carne fraca Ai meu Deus, você sabe a carne fraca Meu Deus, meu Deus, você sabe a carne fraca Hoje eu liguei pra ela, ela não quis me atender Ontem nós ficamos juntos, eu peguei pesado Esse coitinho que eu devia dizer, já estou preocupado Será que ela não vai voltar, eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre, se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu nem quero se pensar Se esse amor sair da minha vida, vai ser difícil, eu não vou me escalar Deus me livre, eu nem quero se pensar Se esse amor sair da minha vida, vai ser difícil, eu não vou me escalar Hoje eu liguei pra ela, ela não quis me atender Ontem nós ficamos juntos, eu peguei pesado Dizem coisas que não deviam dizer Eu estou preocupado, será que ela não vai voltar Eu não estou preparado, se o nosso amor acabar Deus me livre, se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu não quero se pensar Se esse amor sair da minha vida, vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, eu não quero se pensar Se esse amor sair da minha vida, vai ser difícil, eu não vou me escalar Se esse amor sair da minha vida, vai ser difícil, eu não vou me escalar Se esse amor sair da minha vida, vai ser difícil, eu não vou me escalar As vezes eu fico pesando, porque tem que ser assim Hoje está pronto de alguém que se quer lembrar de mim Eu viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza, nesse mundo tão bonito Toda estrada que conhece, vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor, que não vai você voltar Cada vinte e quatro horas, nasce sol e nasce lua Só meu dia diferente, nasce sol, sol, nasce lua Paixão enquanto tem pouco queimador se fez Uma saiva desenhando, dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acabar em cinza, apagando o nosso amor Toda estrada que conhece, vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor, que não vai você voltar Cada vinte e quatro horas, nasce sol e nasce lua Só meu dia diferente, nasce sol, sol, nasce lua Toda estrada que conhece, vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor, que não vai você voltar Cada vinte e quatro horas, nasce sol e nasce lua Só meu dia diferente, nasce só, saudade sua Música Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade e deu, tava com saudade e deu Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade e deu, ela com saudade e deu Faz 15 dias que não vejo meu amor Faz 15 dias que eu estou distante dela Eu liguei pra ela, meu coração batendo igual tambor Tava com saudade e deu, tava com saudade e deu Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade e deu, ela com saudade e deu Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade e deu, tava com saudade e deu Eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade e deu, ela com saudade e deu Tava com saudade e deu, ela com saudade e deu, ela com saudade e deu Tava com saudade e deu, ela com saudade e deu Tava com saudade e deu, ela com saudade e deu Tava com saudade e deu, ela com saudade e deu Tava com saudade e deu, ela com saudade e deu Tava com saudade e deu, eu liguei pra ela, ela me atendeu Tava com saudade e deu, ela com saudade e deu Essa música vai pra você, Madrid Um abraço, meu amigo Tô tomando dor pra acalmar a dor Tentando esquecer quem me esqueceu Tô tomando dor pra acalmar a dor Tentando esquecer quem me esqueceu Quem eu tanto amo hoje me deu fora E naquela hora quem chorou foi eu Quem eu tanto amo hoje me deu fora E naquela hora quem chorou foi eu Quando eu lembro dela peço em morrer E me está cara na pinga de tanta saudade Quando eu lembro dela peço em morrer E me está cara na pinga de tanta saudade Entro no meu carro e aumento o som E saio zoando por essa cidade Entro no meu carro e aumento o som E saio zoando por essa cidade E disseram que ela hoje está com o outro Falando pra ele que me esqueceu E me disseram que ela hoje está com o outro Falando pra ele que me esqueceu Aí eu lembro dela e bebo mais ainda Se eu morrer na pinga é pobrema meu Aí eu lembro dela e bebo mais ainda Se eu morrer na pinga é pobrema meu E aí eu lembro dela e bebo mais ainda Eu me acordei me achando bonito Bem tá rindo, bem tá rindo É ótima mesmo, é ótima mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Bem tá rindo, bem tá rindo É ótima mesmo, é ótima mesmo Conheço o cara que é o garanhão Com grana no corpo dentro do carrão Quero ver o cara se achando gracinha Sem grana quebrado dentro do fosquinha Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última mesmo, é a última mesmo É a última mesmo, é a última vez Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última mesmo, é a última mesmo É a última mesmo, é a última mesmo Conheço o cara que é o gostosão Com grana no corpo dentro do carrão Quero ver o cara se achando gracinha Sem grana quebrado dentro do fosquinha Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última mesmo, é a última mesmo É a última mesmo, é a última mesmo Hoje eu acordei me achando bonito Tenta rir, tenta rir É a última mesmo, é a última mesmo É a última mesmo, é a última mesmo Tenta rir, tenta rir Música 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 No facebook o whatsapp do amor Dia, noite, noite e dia eu te ligo Coração verde querendo desabafar Eu sinto o cheiro do suor no seu lençol Eu tenho medo de você me acabar Eu sinto o cheiro do suor no seu lençol Eu tenho medo de você me acabar Música Mulher vaqueira, tudo o que aconteceu Com você viu nosso amor nunca morreu Mulher vaqueira, tudo o que aconteceu Com você viu nosso amor nunca morreu Mulher vaqueira, tudo o que aconteceu Com você viu nosso amor nunca morreu Mulher vaqueira, tudo o que aconteceu Com você viu nosso amor nunca morreu Música 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 Madrugada me pegou Sem rumo e sem direção Música Pelas ruas da cidade Margulhando na paixão Música Louco de saudade dela Música 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 Depois da briga sou recordação Fica em pedaço e o meu coração Acha a cerveja pra curar O pé e o tirador é a soledão Eu só repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Pra desabafar Em meu peito essa dor É só se eu picar de fogo Não preocupe com a despeza Comenta o som da TV Copo de bebê É só se eu picar de fogo Não preocupe com a despeza Pela zona da cidade Agulhando na paixão No corpo de saudade dela Tô tentando encontrar Às vezes me pego chorando Bebendo cerveja e fumando Sentando na mesa de um bar Depois da briga sou recordação Fica em pedaço e o meu coração Acha a cerveja pra curar O pé e o tirador é a soledão A canção repete por favor A canção que fala de amor Quero beber e chorar Quero beber e chorar Pra desabafar Em meu peito essa dor É só se eu picar de fogo Não preocupe com a despeza Comenta o som da TV Falta o dever, peste outra cerveja Aumenta o som da cerveja Falta o dever, peste outra cerveja Falta o dever, peste outra cerveja Falta o dever, peste outra cerveja Foi a mentira que o ciúme fez com paixão Fizeram ferir e magoar o seu coração Amar não recrime, beber não redim a sua paixão Forçar que eu me guia, fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais os tanques tiver, faz vontade e terá de me ver Deixando o seu nome, meu bem é do seu De todas as fracas que você viveu Quando mais os tanques tiver, faz vontade e terá de me ver Deixando o seu nome, meu bem é do seu De todas as fracas que você viveu De todas as fracas que você viveu Eu recebi um convite pra lá, mandei a resposta Mandei selar meu cavalo e pra lá eu fui andando Cheguei na porta do black e o boi já tava cavando Quando cheguei na fronteira, dei um grito e o boi saiu No meio da maçaroca, no meio meu cavalo abriu O boi velho desabumou, no meio da faixa caiu A piago fazendeiro veio me dar meus parabéns Depois ela me beijou e eu beijei ela também Ela disse esse boi velho e nunca caiu pra ninguém E desse dia pra frente, para mim tudo mudou Cachaça e mulher bonita, pra mim nunca mais faltou Sei que eu vivi a história e hoje já tenho três amor A piago fazendeiro veio me dar meus parabéns Depois ela me beijou e eu beijei ela também Ela disse esse boi velho e nunca caiu pra ninguém E desse dia pra frente, para mim tudo mudou Cachaça e mulher bonita, pra mim nunca mais faltou Sei que eu vivi a história e hoje já tenho três amor Mas gostou papai A gente conheceu o tempo da história A gente é tão pouquinho apaixonei E o que foi falar pra você A gente é a coisa que você percebeu Mas não é o que eu perdi O que eu perdi É pra você também falar Amar como eu te amo é complicado 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 E aí 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 E aí